Como esse mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda a leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando eu vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de pó Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar E aí E aí E aí E aí E aí